Essa é a minha cara que eu fiz no começo do vídeo resume como eu estou me sentindo agora E aí o que que tá acontecendo? Estou doente. Acho que eu peguei do Noah, né? Como vocês sabiam, o Noah adoeceu e ele já tá melhorando, mas agora quem tá ruim sou eu. Provavelmente foi ele que me passou. Eu não suporto mais. Estou podre. Poder. Essa noite foi terrível. Eu quase não dormi, tava com a cabeça explodindo, tava com febre, dor no corpo, etc e tal. Ah, tô cansado, velho. Aí o que que eu vou fazer? Vou tirar o dia de folga pra relaxar. Trabalhar, vou trabalhar. Tô trabalhando já aqui, ó. Tô me gravando, doente. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E deixa eu tomar lá o meu remédio aqui, ó. Tô tomando um antibiótico. Pra ver se eu melhoro. Fora o antibiótico, eu tô tomando antipiona, tomando vitamina C, vitamina C, vitamina C, vitamina C, vitamina C. Que? Eu não sei se imaginava que eu tô tomando, velho, porque eu odeio ficar doente. Aí o pior que a culpa é minha, sabe? Porque o no adoece, eu não consigo ficar longe dele. Não consigo não beijar ele, não ficar cheirando ele. Então eu vou ficar doente mesmo, a bactéria vai sair dele, vai entrar em mim. Você fala assim, olha, pra você não adoecer, você vai ter que ficar afastado do seu filho. Eu prefiro ficar doente. Eu me sinto foda. Caraca, que paizão. Esse cara é foda. Vamos tomar aqui antibiótico. Café. Vamos pra essa canecona aqui, ó, térmica. Nossa, mano. Tô ruim. Gente, esse vídeo aqui provavelmente vai estar engraçado e divertido por conta da edição. Porque se depender de mim, da minha disposição pra fazer palhaçada, não vai ser engraçado. Pra vocês terem uma ideia, eu tô de jaqueta e tá o calor da peste. Olha o sol que tá lá fora. Mas eu tô com frio. Fazer o quê? Fazer o quê? E justamente hoje que eu tô doente, a empresa que a gente contratou de vidros e espelhos vai vir aqui pra colocar os caixotes de suporte dos espelhos da academia. Como assim, Leandro? Eu já vou lá mostrar pra vocês, mas só uma explicação rápida. Lá na academia, os espelhos não vão ser colados na parede. O que vai na parede vai ser os caixotes de suporte pro espelho ir por cima. Por quê? Porque nesse caixote vai ter LED. Então vai ser um vidro espelhado. Falei errado. Falei errado. Vai ser espelho com LED. Quase todos os espelhos da academia vai ter o LED atrás, né? Pra combinar com a iluminação do teto. E o pessoal já tá aí instalando, fazendo as coisas. Eu já vou lá. Até o final da semana, eles já vão instalar os espelhos. Então assim, até o final da semana, eu acho que a academia vai ficar praticamente pronta. Aí a gente só vai ficar dependendo do pessoal vir colocar os aparelhos dentro da academia. E aí já era. É, meu filho. Você tá com uma cara péssima, viu? Olha, meu cabelinho tá crescendo. Tá tendo tempo pra fazer um tupetinho, velho. Então vamos lá dar uma espiadinha. Tomando meu cafezinho. Não, pode. Porque a gente fica... Opa! É... Caricolhos mais alto ou banheiro mais alto? Com certeza. Com certeza. Ai, velho. Ai, Guido. Cara, adoeci logo hoje. De onde foi? É, Felipe. Garganta. Que merda. Aí o espelho vai em cima... Dessa casa. Dessa casa. Ainda tem a... A sexta-feira a gente já cola. A sexta-feira já pôs o espelho. É, eu vou deixar aquilo ali. Um pedaço com 30 centímetros de borda. Um pedaço com 20. E um pedaço com 10. Aí o item vai passar o LED. Pra gente testar. O que ele tá falando, o que Thiago tá falando é o seguinte. A gente tem que definir quanto de espaço vai ter entre o caixote e o final do espelho. Aí a gente tá entre 10, 20 ou 30. A preferência tá sendo 30 por quê? Porque se você dá um espaço maior, colocando o LED aqui, ele fica bem... Fumaçado, a luz fica bem suave. Isso. Agora se você bota em 10 aqui, ó, a luz vai ficar muito marcada. Né? Então pra gente conseguir o mesmo efeito do teto, que é uma luz bem... Bem esfumaçada. Aí talvez o 30 seja o melhor, viu? Só que aí tem aquele porém que você falou, né? Tipo, quando for limpar, tem que vir com cuidado. Foi aquele cálculo que a gente fez da mão. Pra mão entrar e fazer manutenção das fitas. A gente pôr aqui mais ou menos. De boa, aqui. Dá. Dá pra arrancar aqui, dá pra montar aqui. Vai treinar o que, Sink? Tríceps, meu parceiro. Aí é 30? Tríceps. Olha pelo lado. Ó, pra ver, eu tenho que tá aqui, ó, pra começar a ver. Só que isso vai tá preto. Isso. Ninguém vai usar o negócio aqui, né? O cara tem que se amar muito, pô, pra treinar aqui. Foi um espelho bem aqui, ó. Analisando o cheio, fazendo o poço. Com a luz, a gente testa amanhã. Isso. Agora que eu vi que tem um laser aqui, bicho. Tá vindo de onde esse laser aqui? Ué? Tem um item lá. Ué? Ah, ele é tipo... 360. Muito legal isso aqui, ó. O laser pra poder nivelar, pra ficar tudo alinhadinho. Não tá entendendo nada. Acho que aqui é um espelho. E aqui são dois ou um? Aqui dois, ali dois, ali dois, ali dois. Aí eu vou fazer uma pintura aqui com alguma frase, alguma coisa. Minha número é nada. É isso. Eu exatamente vou estar planejando. O espelho vai ser dessa... Não. Ele passa 30 centímetros pra cima e 30 centímetros pra cá. E 30 centímetros pra baixo. Aí aquela parede, ela é chapada de espelho. Todinha. Por que ela não tem madeira igual a outra? É que essa aqui a gente decidiu colar mesmo. Não vai ter LED atrás. Só se o espelho colado. Você me infeccionou, meus irmãs. Fala, roi pessoal. Deixa o papai pra ver se não quer. Nossa, eu não quer. Não dá aí, vamos. Põe ele pra dar. Olha lá. Marca aqui. A tata pega ele, olha pra gente assim. Tá quase meio aí, minha filha. Tamãozinho dela, ela deu certinho. Só vou te ganhar um presente, gente. Ele me deu um ingresso do show do Gustavo. Ele me deu um vale night. Eu dei. Eu dei. Fechou! Estou tentando almoçar, não estou conseguindo. Dá um tanto de comida que tem no prato. Eu já não tô querendo mais. Tá doendo pra engolir. Não tô sentindo gosto da comida. Tô zoado, velho. Muito. Agora eu vou dar um banhezinho no Noah. Na verdade, eu vou tomar banho com ele na banheira. Só que eu tenho que tirar o cocôzão dele. Ele tá com cocô. O que você comeu hoje? Meu filho comeu um gambá, foi? Fedor de bosta. Nossa, chega até azedo o cheiro. Chegou um de feijão podre. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Uhul! Vamos fazer tibum. Vamos fazer tibum. Vamos fazer tibum. Essa água tá quente pra caramba. Tá quente, bicho. Tem que ligar a fria aqui um pouquinho. Amendo, tá muito quente. Espera um pouquinho, amor. Espera esfriar. Eita! Quem pede só as unfi, ó. Na banheira. Segurei. Isso. Só bagunça. Vamos molhar a cabeça? Papai, vamos molhar ele primeiro, ó. Ó, perfeição. Agora é a vez do Nú. A vez do Nú. Para de fugir. Papai. Vai o Nú. Tem água mais fora do que dentro, gato. Ó o torcinho, outro espirrando. Ele dá uma saúde da péssica. Vou ligar a hidromassagem pra ver a reação de um ouro. Vou ver. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? É o titanito, estão me afogando. Jack Rose. Agora é a parte chata, né? Lavar o cabelo. Pode se preparar, que ele vai gritar muito. Não sei por que que ele começou a achar ruim lavar cabelo, velho. A gente esfrega tão delicadamente. Foi, eu nem fiz nada ainda. Olha, eu sou o senhor siniguejo. Olha, eu sou... Calma, meu amor. Pra que chorar, gente? Não dói. O papai nem tá esfregando. Moça. Tem bem de levinho, ó. Olha, eu sou o senhor siniguejo. Veja. Eu acabei de inventar essa música. Não é nem assim. Você tem filho, você inventa a música na hora e já compõe tudo. Faz a melodia. Olha, eu sou o senhor siniguejo. Pode fazer drama. É, não tá parecido de ouro, né? Tem que lavar, meu rapaz. O senhor tem que dar a gente dar a banheira de chupê? Porque de chupê é muito mais fácil lavar o caminho dele. Conheça a loja e bem-do na hora. Tem muitas coisas só roupa da hora. Várias delícias. Vem conferir agora. Se já se solta, é planta a mão e dá um glória. Glória, 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 glória. Vem conferir agora. Vem conferir agora. Vem conferir agora. Vem conferir agora. Tchau.